E aí, DJ Ari Cardoso, arrebenta meu DJ Alô, senhor, simplesmente romântico DJ Ari, peça mensagem no meu celular Cardoso, aquela roupa que você deixou E a nossa música me lembra que foi embora e nem disse adeus Um lágrimas em uma foto, eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio, é tanta saudade, tanta saudade Será que é um pesadelo a cena de um filme triste Onde a história termina sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela se apaixona pela fera Isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre, com toda a força da minha alma Eu prometo te amar Pra sempre, com toda a força da minha alma Eu prometo te amar Canal DJ Ari Cardoso Alô, senhor, simplesmente romântico Ari Cardoso Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém A realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir Mas quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto tá difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Nas noites sem dormir Nos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me vai resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me vai resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Ficar É que a tua presença me faz Em meio à guerra Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto está E fica em paz DJ Ari Cardoso Pode é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo ali eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Viciei Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Que droga Aham 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 Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem Me arrisquei Na sua resposta Me belisquei, tá louco, muito jeitinho Eu gosto quando você faz Usou até apelidinho, agora eu tô querendo mais E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta Mendota, Mendota, quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota, e já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta Mendota, Mendota, quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota, Mendota Canal DJ Ari Cardoso, inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do ponto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e você escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e você escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É Tati Pink Canal DJ Ari Cardoso A nossa história é um segredo Te vejo com ela e não posso te tocar Fico aqui sonhando Fico aqui sonhando, imaginando Contando as horas pra poder te encontrar Suas promessas de amor Dentro de um quarto e um cobertor No lindo motel e um lindo motel E duas horas de prazer e de amor Canal DJ Ari Cardoso Alô, senhor, simplesmente romântico Ai, então aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual, criança Assim, facinho de enganar Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedido Mas minha vontade Só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Uma relação De status não quero viver não O encanto acabou Você traiu, brincou com o nosso amor Você destruiu com o nosso amor E nada em mim restou O que fazer para seguir E começar um novo amor Quero seguir, mas eu não posso ir Quero seguir, mas eu não posso ir Quero seguir, mas eu não posso ir Seguir, mas não posso ir DJ Arigador Alô senhor Simplesmente Romântico Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tenia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que desistam Volta pra mim É patifiquei Aham, aham Dizer que acabou É tão difícil Falar não te amo muito mais Já esqueci as dores que passou Se arrependeu Tantos motivos No fim do nosso amor Se arrependeu Não volto Não volto atrás Digo não te amo Eu já não te quero Você me machucou demais Se arrependeu Não volto atrás Digo não te amo Eu já não te quero Você me machucou Você me machucou demais Doeu, doeu, eu passo Doeu, doeu, eu passo Doeu, doeu, eu passo É o fim do nosso amor Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Alôzinho Simplesmente Romântico Não vou negar Fui idiota Eu sei, não dei valor Mas fica comigo Fica comigo Não posso imaginar O teu abraço Eu vejo o teu suor Nos braços de outro Isso acaba comigo Isso acaba comigo Pense bem Nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal É você que eu desejo Amor Por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Provei pra você Eu sei que o meu amor É mais Muito mais Que sem vidas Pra explicar E assim Além do amor Além De tudo que for Sem vidas É pouco Pra te amar Eu quero te amar Eu andei pensando em terminar Se seguir o meu caminho Se seguir o meu caminho Acho melhor Seguir sozinho Sem ninguém Pra eu atrapalhar Olha Não que você não seja Não que você não seja Alguém importante Ou que eu tenha Em algum amante O nosso amor Foi lindo Enquanto durou É uma decisão difícil Me compreende Por favor Sei que não vai ser fácil A nossa despedida Pois você é Pois você é o amor Da minha vida Mas sentimento A gente não escolhe Muito menos As feridas Nunca vou me esquecer Do que a gente viveu Pois lá atrás Você me escolheu Pra ser a mulher Da sua vida Da sua vida É pra te bem Crer Aham, aham Canal DJ Ari Cardoso Eu andei pensando em terminar Se seguir o meu caminho Acho melhor seguir sozinho Sem ninguém Pra eu atrapalhar Não que você não seja Alguém importante Ou que eu tenha Alguma amante O nosso amor Foi lindo Enquanto durou É uma decisão difícil Me compreende Por favor Sei que não vai ser fácil A nossa despedida Pois você é O amor Da minha vida Mas sentimento A gente não escolhe Muito menos As feridas Nunca vou me esquecer Do que a gente viveu Pois lá atrás Você me escolheu Pra ser a mulher Da sua vida Da sua vida Eu lembro Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo Porque seu beijo Vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou E ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Falamzinho Simplesmente romântico Canal DJ Ari Cardoso Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou 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 Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Quando cê me olha Nem pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Quando cê me olha Nem pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Tô indo embora na marra na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô vendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado É o Alanzinho falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô vendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Planet recebe a caridade 숫il Comando uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me vê não fala, mensagem nada Tô preocupada Agora vem com essa Não valorizou enquanto tinha Eu saí da sua vida Pra viver a minha De tanta idade eu aprendi a superar Não tive que esqueci, mas me aborçumei Que bom que tá sentindo a minha falta Agora vai passar tudo o que eu passei De tanta idade eu aprendi a superar Não tive que esqueci, mas me aborçumei Que bom que tá sentindo a minha falta Agora vai passar tudo o que eu passei Arraixa, bebê! É Tati Pink? Do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me vê não fala, mensagem nada Tô preocupada Agora vem com essa Não valorizou enquanto tinha Eu saí da sua vida Pra viver a minha De tanta idade eu aprendi a superar Não tive que esqueci, mas me aborçumei Que bom que tá sentindo a minha falta Agora vai passar tudo o que eu passei De tanta idade eu aprendi a superar Não tive que esqueci, mas me aborçumei Que bom que tá sentindo a minha falta Agora vai passar tudo o que eu passei De tanta idade eu aprendi a superar Não tive que esqueci, mas me aborçumei Que bom que tá sentindo a minha falta Agora vai passar tudo o que eu passei Fala senhor, simplesmente romântico Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho E isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar Nem ocultar O nosso amor Supera tudo Vem segura forte A minha mão Deixa de orgulho Besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Vem segura forte Amor Como eu viver Prometo te amar Cada segundo Amor Canal DJ Ari Cardoso Alão Alãozinho Simplesmente romântico Alãozinho Como acreditar que estamos separados Vencidos Vencidos pelo orgulho E isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe Ficar longe de você Essa distância De nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar Nem ocultar O nosso amor Supera tudo Vem segura forte A minha mão Deixa de orgulho Besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Vem segura forte A minha mão Deixa de orgulho Besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar Cada segundo Amor